E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só modelo original E aí pior de fuga, vamos começar de putaria O Tiago aqui tá tocando, isso é modelo Moleque ruim Anitta, se tem um tipo de homem que te atrai mais, foi esse meu número E aí aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Porra, hoje o bagulho tá bom Vai, vai coxar, vai coxar, vai coxar, vai coxar, vai coxar, vai coxar, vai coxar E aí aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu Ele sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce gostoso, desce gostoso,的是 que sc gostoso, certeza? Olha, olha, olha pro cara que te comeu, ele sou eu Desce gostoso,iyorum, desce gostoso, sü đầu Olha, olha, olha pro cara, olha pro cara que te comeu raka cha-raba-sta-raka cha-raka cha-rakadou Ocorra hoje meu bagulho ta branco wanna psychological minded Jimmy and Willyn ... Olha o cara que te conhece Mik boyfriend ... Olha o cara que te conhece E choreu, ou é o que é a nuca deixei E choreu, ou é o que é a nuca deixei Olhe, 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 olhe o que é a nuca deixei NERDJeblakes, lança as puras porra, só o modelo original O Diago aqui ta tocando, e cê mandela Moleque ruim Anitta, cê tem um tipo de homem que te atrai mais? Foi esse meu número quando tá lá Tchau, tchau.